Olá, meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal 2000, eu sou o Zeta e seguinte... Bom, eu já tinha feito um vídeo igual a esse há alguns anos, porém eu descobri há pouco tempo que existe sim uma resposta oficial da Rockstar pra solucionar de vez essa pergunta. Bom, a base dessa teoria é bem simples, tudo começou com uma comparação de cicatrizes do modelo do Uncoded Red Dead Redemption 1, que eram bem parecidas com a do Red Harlow lá do Red Dead Revolver. Além de que no primeiro jogo, o tio tava com a mão coberta com uma luva quase todo o jogo. E era exatamente a mão que o Red queimou lá no início do Red Dead Revolver. E no Red Dead 2 ainda, o Uncle sempre carrega no bolso um pano vermelho igual ao que o Red enrolou na mão. Outra coisa que sustenta ainda mais essa teoria é que existe uma localização que é comum a todos os Red Deads, chamada Twin Hawks. Ela aparece oficialmente em todos os jogos. Além disso, existem várias outras especulações de locais que seriam os mesmos, como a casa dos pais do Red ou o rancho da Anne. Além disso, o Red Harlow é citado durante os Redemptions. Além dessa teoria do Uncle ser o Red Harlow, há outra teoria, essa um pouco mais concisa, eu acho, que diz que na verdade o Red seria uma lenda dentro do mundo do Red Dead. Ele nunca teria existido, mas sua história foi passada de boca a boca e fatos foram sendo distorcidos, assim criando a lenda Red Harlow. Mas e aí? Qual é a explicação oficial? Bom, sim, nós temos uma explicação oficial pra isso. Em 2010, o Dan Houser deu uma entrevista e respondeu essa dúvida. Mas nunca vi isso aí ganhar muita mídia, não. Acontece que essa entrevista foi dada pra GameSpot e ele disse o seguinte. A história do Undead Nightmare ocorre no período em casa, enquanto o John está tentando reconstruir o seu rancho, mas antes do final do game. Você joga Undead Nightmare com o John, que é um jogo inteiramente separado da história principal de Red Dead Redemption. Red Dead Revolver também tem seu próprio universo. Bom, eu acredito que com isso o próprio Dan Houser já respondeu. Red Dead Revolver está em um universo separado aos Redemptions. Ou seja, o Uncle não é o Red Harlow. Mas, a título de curiosidade, a ideia original do Red Dead Redemption era ser uma continuação do Red Dead Revolver e se chamaria Red Dead Revolver 2. Até mesmo a logo a gente já viu de como seria. E esse jogo iria contar a história do filho do Red Harlow, que após a alteração, a ideia transformou ele no John Marston. Resquícios dessa época ainda podem ser vistos no trailer de apresentação da E3 da época. Então, acho que o Uncle não é o Red Harlow como muitos esperavam, né? Infelizmente. Mas já comenta o que você achou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Até a próxima e eu fui.